Não sei, e não fiques a pensar nos anos nisso, porque também não sabes. Agora, é uma coisa que pode vir aqui a ser confrontada. Sim, mas que seja. Eu até gostava de ser. Sabes porquê? Então, não procures. Estou-te a preparar. Está bem. E mantém a calma. Não, estou só. Gostas a ver, olha... Outra cena, pode vir aqui. Essa é uma... Deixa assim, calma. Eu até disse que ela tinha o síndrome de que não sei o que é, que se apaixonou pelo ladrão. Quem? Sim, ela está com o síndrome, com o mesmo esquisito, que se apaixonou pelo ladrão. Quem é que disse isso? Quem é o ladrão, estou? Ai, por favor. Ai, não te ouvi disto. Isto é real, por causa disso. Estou. Por isso, eu fui conversar... Já para mim, a Jéssica, ainda está apaixonada pelo ladrão, você é muito chum. Pronto, epa, eu te sei disso. E não tenho dúvidas nem mais disso. E até disso, eu confio na Jéssica, eu não sei que ela confia em mim. Pronto. E que chum, menina. E ainda disse, há muitas coisas que não me comento aqui dentro. Há muitas coisas que não se diz o que se pensa. Eu não digo o que pensa. Sim, mas olha para mim, oh, 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 é chum. Olha, é, adoro assim. Eu disse também que tu podias estar com ciúmes de amizade. Olha para mim, por favor. Olha, estou, 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 por favor. Olha, vou dizer assim, olha para mim, acho que quero que olhes no meu olho. Não é ciúmes de amizade, se quando tens, eu juntaste-me mais com a Bárbara. E depois eu vi aquelas imagens, em relação às vezes, já despeguei a isto. Sabes o que é que eu pensei? Sim, sim. Se quer dizer, posso entrar ali em um sítio, que pode ser chunga, percebes? Sim. Por exemplo, na primeira semana, com o tipo, mais próximo a ti, pai, tenho o Filipe lá fora, o que é que eu pensei? Se o rapaz estiver a ver esta prova, pode não gostar. Entendes-me? Eu sei, está tranquilo. Aí, mas oh, oh, Miguel. Está por favor, agora, por aqui, depois, isto é confortável, aqui, numa cadeira quente. Mas com o que é, com isso? Ah, não sei, é provável porque é assunto. Sim, mas, tipo, tranquilo, agora, a Bárbara já sei que... O Bigo, o Bigo perguntou, olha, acha que a Jéssica tem um dado, ou para ver se passou a posição da obra? Eu disse, não. Portanto... Eu não queria ter que falar, eu tenho pena, é que é para isso. Pois é, isto vai-me agora, porque vai ser sensível para ela. Pois é, isto, está já. Já, e eu sei, ela está sensível, mas olha, eu que estou-te a preparar, se quiser, vou falar. Obrigada. Nada, achas, já tinha o que fazer? Sim, mas ao menos não. O que é que é que se passa aqui, meu? Olha, lembras-te daquela conversa que veste na semana passada comigo? Ah, não, a Júlia, mas qual? O que é que se disseste, quanto menos formos? O quê? Quanto menos formos. É que é? E é também... É, pá. Olha para mim, tipo... Uou! É, estou-te a preparar, porque eu... Não, mas por exemplo, sabes? É, pá, Patrícia. Eu sei. Eu não quero mais, tipo, estar envolvido nisto. Eu entendo, mas olha para mim, é, Miguel. Porque eu gosto-te, eu gosto bem do Ruben, eu gosto bem do... Eu entendo a tua posição. Eu não consigo, estás a ver, tipo, estar ali e... Sim, mas tu vês-me a falar alguma coisa de alguém, Miguel? Não, aliás, tu vês-me a falar alguma coisa de alguém. Não, aliás, tu vês-me a ter, eu ia ter, eu ia ter, eu ter, eu ter, eu ter, eu ter assim, quando... Porquê? Tinhas aquela cena com a Tatiana, que eu estive lá do teu lado, tu ires dizer a uma cena da Tatiana, e eu disse-lhe, Patrícia, não me estás nessa posição. Mas eu não ia fazer muito tempo. E tu disseste assim, vai, desculpa, desculpa, acabou, já não digo mais nada. Sabes porquê? Porque eu respeito-te muito. Eu sei. Da mesma forma que eu... Estás tranquilo, não vou dizer isso. Estás com fome, muito, muito, mas estás a ver, mas estás a ver, eu não me engano, mas sou hoje, olha... Está tudo, olha, não me vejo, fica relaxado. Sim, mas olha para mim, mas eu tenho, eu tenho muito, olha, o meu desejo. Eu gosto muito do Rubem, considero-lhe a pessoa. Eu sei. E como de casa eu era, estamos muito próximos, estamos no jogo, e pá, e há coisas que ele sente, que tenho que me dar, pronto, é só isso. Sim, mas é muito... E é uma opinião, é uma opinião, ok? É uma opinião, é só isso. Sim, mas por exemplo... Me atiça na cabeça, é uma opinião. Sim, sim, olha, estou tranquila, mas eu nunca... Agora, outra coisa que eu te quero dizer, tipo, não confio em Patrícia. Olha, vou-te explicar a ti. Olha, para mim, tudo que tu viste, tudo que me viste a falar... Olha, mas tu não tens que me dizer isso. Eu sou a Patrícia. Escuta. Agora, não sei. Olha, Patrícia, tu não tens que me dizer isso. Eu acredito em ti, confio em ti. Mas confio mesmo. Eu sei isso, mas tipo... Escuta, agora, há alguma coisa que eu me falo sobre, porque eu achei muito estranho, e aquela última conversa foi assim que acabou a janta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.